Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo do canal. Hoje eu já vim logo de manhã aqui para conversar com vocês, porque nós temos um dia de muita expectativa, um dia de muita esperança em relação ao direito do trabalhador, da trabalhadora, de você guerreiro, guerreira, que busca a aposentadoria especial digna e justa, sem a necessidade de idade mínima. Então hoje, todos vocês sabem que estão me acompanhando aqui, nós temos a audiência pública às 16 horas, lá na Câmara dos Deputados, onde haverá um debate, uma reunião de grande importância para debater os assuntos, o direito do trabalhador à aposentadoria especial. Então eu vim aqui hoje de manhã para atualizar as informações para vocês e também para tirar uma dúvida que eu tive dando uma olhada nos comentários, que são muitos comentários, já já vou mostrar a tela aqui do meu computador para vocês e já quero aqui antecipar agradecimentos pelos comentários. E dentre esses comentários existe uma dúvida um pouco recorrente ali de algumas pessoas, então nós vamos dar uma conversada rapidinho a respeito disso e vamos ficar aí na expectativa para às 16 horas, audiência pública e depois da audiência, é claro, eu vou estar aqui trazendo novas informações a respeito do que foi debatido, do que foi discutido e quais serão os próximos passos da nossa busca e incansável pela aposentadoria especial sem idade mínima. Se você está chegando pela primeira vez aqui neste vídeo e ainda não é inscrito, reforço mais uma vez, se inscreva aqui no canal para continuar conosco, fazendo parte dessa comunidade que busca o direito à aposentadoria especial para todos aqueles trabalhadores que têm o seu trabalho, a sua atividade, exposto a agentes nocivos à saúde, que colocam em risco a sua saúde e às vezes até a própria vida, como é o caso dos vigilantes, como é o caso dos eletricitários, é muito justo que se tenha uma aposentadoria sem idade mínima. A gente está aqui toda semana trazendo conteúdo de qualidade fundamentado para você, uma linguagem do trabalhador. Então, se não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa eu já compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador. Esse foi o vídeo que nós publicamos ontem a respeito do PLP42, o terceiro já da sequência de vídeos e temos até o momento, em 13 horas de publicação aqui, 5.700, já passou na verdade de 6.000 visualizações e com 371 comentários. Meu muito obrigado pelo engajamento, pela participação de todos vocês. Estive já, levantei hoje de madrugada, dando uma olhada, curtindo, respondendo alguns comentários aqui. Show de bola! Vocês estão de parabéns, fazendo, exercendo a cidadania, o direito de vocês em debater. Eu fico feliz por estar aqui proporcionando isso também, ajudando vocês com esse espaço aqui no canal Aposentado de Fato. 371 comentários. Todo esse engajamento, ele é de suma importância. É sinal de que os trabalhadores e que a população realmente está interessada nos assuntos que estão sendo debatidos, que diz respeito ao direito deles. E que a gente sempre fala aqui, né? Você tem que exercer o seu direito, não basta votar. Você tem que também participar, criticar e mostrar para as pessoas lá em cima que você está sabendo o que eles estão fazendo em relação ao seu direito. Se for bom, maravilha, parabéns, vamos elogiar. Se for ruim, vamos criticar, vamos cobrar dos nossos representantes. E aqui está a prova, né? Vocês realmente estão engajados e isso faz uma grande diferença. Peguei o vídeo, peguei as informações, já mandei para a deputada. Agora de manhã, acabei de fazer um e-mail, mandei para a assessoria dela, mandei direto para ela o e-mail, parabenizando ela pelo trabalho e dizendo o que vocês estão fazendo, participação de vocês aqui no canal Aposentado de Fato, e deixando ela à vontade para usar os comentários de vocês, o volume de comentários na sustentação oral dela. Fiz a mesma coisa com o doutor Fernando Gonçalves Dias. Mandei também para ele e deixei um comentário lá no canal dele, parabenizando ele pelo trabalho dele e que também fique à vontade para usar todo o engajamento que vocês estão deixando aqui, para usar nos debates, para usar na sustentação oral dele e falar hoje à tarde, e que Deus ilumine, que Deus abençoe, para que realmente seja uma sustentação oral que traga resultados positivos para nós. Pessoal, a dúvida que surgiu aí é o seguinte, inclusive o Anselmo me perguntou, Anselmo, respondi já a tua pergunta lá no vídeo anterior, tá? É, Moacir, e aí, depois dessa reunião, e essa reunião, o que vai ser agora? Ela já vai decidir se nós vamos ter direito ou não? Algumas pessoas perguntaram. Pessoal, o processo na Câmara dos Deputados, o processo pelo qual tramitam os projetos de lei, existem várias comissões. A próxima comissão agora, que deverá ir, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque é um assunto que fala da Constituição. Então, provavelmente, quase com certeza, vai para essa comissão. E talvez pode ir também para a Comissão de Economia e Tributação para haver a questão de verba, de investimento, de dinheiro, que vai ter que ser desprendido caso venha a ser aprovada essa lei, esse projeto, né? Então, pessoal, tirando a dúvida, não acaba agora. É uma etapa super importante, porque o que vai acontecer? Vai acontecer um debate entre os representantes dos trabalhadores. Ah, deixa eu já adiantar para vocês também. Todos já confirmaram presença. Todas aquelas pessoas, representantes de entidades que foram convocadas, já confirmaram presença, tá, pessoal? Está todo mundo confirmado para a reunião logo mais. Então, vai ser um debate entre essas pessoas, onde a relatora vai apresentar o projeto dela, vai fazer a sua defesa do projeto, a sua sustentação oral ali, dizendo a importância desse projeto. E os representantes dos trabalhadores, os representantes dos patrões, os representantes do governo, cada um vai trazer o seu argumento nessa mesa. E, diante desses debates, a relatora vai montar a opinião dela. Então, por isso que é importante um debate firme, por exemplo, do doutor Fernando, que está defendendo os trabalhadores. Do representante dos vigilantes, que está presente. Do representante dos trabalhadores de aeronaves, que estará presente. Enfim, todos os representantes dos trabalhadores, é importante um debate, levar informação fundamentada, informação que realmente faça diferença, para que a deputada depois monte um relatório dela. Ela vai montar um relatório, um parecer, para poder apresentar esse parecer para ser aprovado. Mas esse parecer, ele ainda será mais para frente, não será agora. Então, agora é um debate importante, por isso que eu estou pedindo o engajamento de vocês, mas não é o final, ok, pessoal? Então, isso precisa ficar bem claro também, ok? Estamos firmes aí. Mais tarde, eu devo trazer mais informações, mais depois das 18, mais para o início da noite, a respeito do resultado desse debate, o que a gente tirou de bom desse debate. A gente vai estar discutindo aqui e daí. Vamos ver se a gente consegue acompanhar ele, e eu trago em seguida as informações para vocês. Até o próximo vídeo, então. Até mais tarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.